E aí, rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada, você que caiu de paraquedas, se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe, mais uma brincadeira, é a gincana, é a corrida maluca, é a corrida de saco, rapaziada, é a primeira vez que vocês estão vendo aqui no canal, e eu espero que esse vídeo chegue a meta aí de 100 likes para a gente fazer a parte 2, né rapaziada, 100 likes a gente faz a parte 2 aqui no canal, beleza, pega o trofeuzinho aqui, quem ganhar, quem ganhar, vai receber o trofeuzinho de louco de Serra do Marais, tá vendo, é o menino do saco, quem ganhar vai receber o trofeu do menino do saco, beleza, deixa o like, curte, comente e compartilha, tem uma folha de salva aqui, fica até o final, que eu vou mandar salva para vocês, quem sabe seu nome esteja aí no final do vídeo, tem a galera da comunidade aqui que eu vou mandar salva, então fica esperto, fica atento, deixa o seu like, curte, comente e compartilha, vai na descrição que eu vou deixar os links aí de algumas redes sociais da galera que me acompanha, que participa do vídeo, que nos ajuda, principalmente o Matheus que está aí no filme da Mena, Matheus, está filmando, está fazendo esse vídeo top de nem para vocês, então vamos para a corrida que vai começar, e vai ser massa demais, eu espero que seja um vídeo bem bacana e vai ser muito engraçado, fica aí com o vídeo, e bora! Rapaziada, aqui ó, os sacos já estão posicionados, a velocidade é porque não está mostrando o carro do sol, mas vai ser do lado daquela esquina, vai pegar o sol aqui, e vai voltar com o saco para lá, quem chegar primeiro está classificado, entendeu? Aí depois vai para a próxima equipe, beleza? Tranquilo? Então bora, os três primeiros que vão participar, vai para lá, bora, vamos para lá, vai para lá os meninos, bora! Vamos lá meu povo, vamos lá, vai! Um, dois, três, esses caras da bicicleta aí, é isso aí, vamos que vamos rapaziada! Fica até o final que vai ter salvo para vocês, hein? Vamos embora, preparado? Vamos largar, um, dois, três, e já! Corre! Valendo! Vai Vamos ver quem é que vai ganhar a corrida de saco Vamos ver quem vai ganhar a corrida de saco As molecada ali Tá começando a liderar Liderando o percurso Você só vê corrida dessa Os caras já pegou ali Já estão pegando o saco Já estão vestindo o saco Eita, a carreira Olha a memoria O Toi vai ganhar de novo Vai 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 Até lá Até lá Vai E o Toi vai liderando Taca vai sendo um pombo Vai Vai meninzinho Vai meninzinho Chama meninzinho Vai meninzinho Toi ganhou Toi já está classificado para a final Toizinho Os meninos ali Os meninos ali já Agora Vai Vai ser Mateus Classificado para a final Pai Bota o saco Vou dar largada Rapaziada Agora Vamos ver quem vai para a final Um Dois Três E vai Valendo Valendo A segunda E aí E aí Tom Quem vai ganhar Essa vez Tom Quem vai ser o preferido Tom Olha a carreira Desses meninos Quem vai ser o campeão Edicléia chegou ali Já Edicléia está empatado Com Matheus Matheus ali está tendo cuidado Para entrar dentro daquele saco Ali Edicléia já partiu na frente Edicléia partiu na frente Edicléia está rasgando o saco Por tudo Edicléia vai chutando o saco Opa Antônio ali começou a embolar Eita Antônio ali começou a embolar Eita Matheus caiu Matheus caiu Matheus caiu E vamos ver quem vai tomar liderança A torcida está grande Edicléia vai pegar na ponta Edicléia está na frente Matheus ficou a última colocação Já Última colocação Já Caíram de novo Edicléia deixou os dois para trás Edicléia deixou os dois para trás Edicléia deixou os dois para trás Lá vem Edicléia Edicléia tomando a liderança Edicléia não olhou para trás Edicléia não quer saber de nada Ela quer saber de ganhar Ela quer saber de ganhar Ela quer saber de ganhar Edicléia caiu Edicléia caiu A corrida de saco Essa é a corrida maluca Vai Edicléia Vai Edicléia até o fim Edicléia Até o fim Edicléia Júlio dito Edicléia Canguru Edicléia chegou Edicléia chegou Edicléia chegou Edicléia já pegou o saco Edicléia pegou o saco Edicléia pegou o saco Vamos ver que vai ser o campeão Vamos ver que vai ser o campeão Edicléia Oi Antônio A galera vai dando suporte ali A galera está dando suporte Bora Edicléia Bora Edicléia Não desiste não Edicléia Carreira Carreira Chega que é o mosca na boca Entrou o mosca na minha garganta Vai Antônio Está liderando Edicléia está lá no final Edicléia escolheu o saco ruim Antônio está liderando Vai empatar na carreira Eita Antônio está perdendo Edicléia cai E o Antônio está liderando E que final Que final incrível Fadiu Vai dar Fadiu Edicléia perdeu Antônio ganhou Antônio é campeão da corrida de saco Aqui no canal E aí Antônio E aí galera Campeão e Antônio Então simbora Gente eu sigo na final E aí Eu vou agradecer Os pessoal que torceu Por mim E se inscreva no canal E deixe o like Rapaziada Vocês viram aí O Tom ganhou a nossa gincaninha Foi gincana básica Vai ter gincana agora no canal Dia sim, dia não Beleza E outros vídeos De vlogs aí pra vocês Quero mandar um salve Pra galera que nos acompanha DJ Kevin da Paixão Da Grovila 13 Charles Ney FF Pediu salvos Felipe Vlogs WF Pietro Vaqueiro Bom Jesus da Lapa Pediu salve Marco 123 Leito Luiz Boa Os Cabo BR Também Cauê Edites Lucas 501 Rian Gabriel Lucilene Silva Galera da garagem Da Prefeitura Municipal E a galera da garagem Que nos acompanha aí Que sempre tá risada Com o nosso vídeo Nosso prefeito Lincoln A comunidade do Pambu Galera do Pambu Pediu salve Também da Boa Vista De Passos Capão Preto E Caldeirão Verde Muito obrigado Pra vocês Que nos acompanhou Agradeço demais Deixe o like Curte, comente e compartilhe Nossas redes sociais Estão aqui na descrição E até o próximo vídeo Assiste se Deus quiser Tamo junto Valeu Ano aí